Hoje eu quero trazer para vocês essa mensagem de que a gente não tem que se acostumar com o sofrimento, com a dor, com as nossas neuroses, com as nossas dificuldades e temos que procurar ajuda sempre para que a gente possa viver melhor. A gente foi criado para isso, tenho certeza que a gente nasceu para ser feliz, para a gente conseguir ver a vida com bons olhos, com um olhar carinhoso. Não é fácil, é um processo e não vai ter uma linha reta, eu tenho certeza disso, há altos e baixos, mas que a gente possa estar mais seguro da gente mesmo, buscar mais estar bem com o mundo, com a gente e com o mundo. E uma das coisas principais que eu acho, que eu acredito que impede muitas vezes as pessoas de entenderem que seu sofrimento é emocional, principalmente quando, no caso de doenças, é que as pessoas vão achar que a gente está fingindo, que a gente está querendo chamar atenção com a doença. Que o sintoma seria fingimento. Eu parto do princípio que não existe dor, que não existe sofrimento emocional ou físico que seja fingimento. Existe sim uma condição, com certeza, de chamar atenção, mas por uma carência, por uma necessidade. Não por uma decisão que eu tenha tomado de chamar atenção com a minha doença. Não, é um processo emocional, mas que eu sinto que eu tenho, que eu, só eu sei como eu vivo essa dor, essa doença ou esse sentimento negativo. Então, eu quero trazer aqui essa ideia de que nós não fingimos, nós temos realmente carências e temos que suprir essas carências, que o sintoma físico ou emocional, ele é sinal de que estamos precisando de uma atenção, de um olhar carinhoso, de um acolhimento especial. A doença mental, ela se estabelece quando a gente tem conflitos emocionais e que não foram resolvidos e para isso a gente pode buscar recursos. Hoje em dia, existe muitas técnicas terapêuticas, muitas formas de buscar isso. Eu vou dizer que a terapia é uma das formas muito saudáveis, eu acho que para se ter um entendimento maior, mas não desmerecendo nenhuma outra técnica, nenhuma outra forma de buscar ajuda. Eu acredito que nós temos que buscar aquilo que a gente consegue naquele momento. E se, de repente, a gente chega ao ponto de ver que tudo ajudou, mas não resolveu, a gente pode buscar psicoterapia. É um investimento na nossa qualidade de vida, é um investimento naquilo que nós, para aquilo que nós temos como qualidade de vida para viver melhor mesmo, né? Para a gente buscar essa condição de estar nos abastecendo de autoestima, de reconhecimento, de colo, por que não dizer, num processo terapêutico. Porque o terapeuta tem essa função também de acolher, de colo, né? De trazer, de dar essa segurança e essa aceitação incondicional que muitas vezes nós estamos buscando fora da gente e que ela tem que ser interna dentro de nós. Nós temos que encontrar essa aceitação dentro de nós e o psicoterapeuta muitas vezes é esse caminho, né? Então, falar sobre o nosso adoecimento, falar sobre as nossas dores é muito importante. É a forma como a gente tem de ser ouvido de alguma maneira e não taxado como alguém preguiçoso. No caso da depressão, por exemplo, que a pessoa não quer trabalhar, não quer sair de casa muitas vezes. Aí nós temos a síndrome do pânico, né? As crises de ansiedade, os transtornos de ansiedade que a síndrome do pânico se encaixa. Nós temos essa dificuldade de interagir, de estar vivendo no mundo lá fora por conta dessa necessidade, né? Dessa dificuldade, aliás, dessa nossa insegurança em grau alto que não nos deixa, que nos impede de estar vivendo o mundo lá fora.